Quais são os diferentes tratamentos de alopecia androgenética? A alopecia androgenética, também conhecida como calvície masculina ou feminina, é causada pela de hidrotestosterona. Este composto encolhe folículos pilosos, que mata o cabelo. Normalmente, as mulheres têm uma quantidade mínima de testosterona, mas pílulas anticoncepcionais de alto andrógeno, cistos ovarianos, gravidez ou menopausa podem aumentá-la. O ver-TH é com terminoxidil e prescrição cetoconazol, finasterida, aldactone, espironolactona, ciproterona, terapia de reposição hormonal e contraceptivos orais são tratamentos de alopecia androgenética. O minoxidil, também conhecido como rogaine ou regaine, é um medicamento vendido sem receita médica, com 2% de força para mulheres e 5% de força para homens. Duas vezes ao dia, o minoxidil é massageado no couro cabeludo. Os pesquisadores acreditam que este medicamento funciona abrindo os vasos sanguíneos e os canais de potássio, o que permite mais oxigênio para os folículos pilosos. Pode levar até 12 semanas antes que qualquer resultado seja perceptível. Algumas pessoas podem sentir irritação no couro cabeludo ao usar este tratamento. Alguns estudos mostram que o minoxidil 2% realmente funciona melhor para mulheres do que outros tratamentos de alopecia androgenética. 19% das mulheres entre 18 e 45 anos experimentaram o crescimento do cabelo após o uso de minoxidil por 8 meses. Segundo relatos, 40% dos participantes do estudo tiveram um recrescimento mínimo. O cetoconazol, vendido no Zewa Comunizoral, é um shampoo tipicamente prescrito para dermatite seborreica. Os médicos descobriram que esse shampoo pode ser uma adição valiosa ao arsenal de tratamentos de alopecia androgenética. Eles relatam que quando este shampoo era usado 2 a 4 vezes por semana, os homens retocavam o cabelo quase tão bem quanto no minoxidil. A finasterida, também conhecida como propecia, é uma medicação oral que liga a enzima responsável pela conversão da testosterona em DHT. Esta droga é conhecida por causar defeitos congênitos graves e não é prescrito para mulheres. Passa facilmente através da pele, e mulheres grávidas ou mulheres que possam engravidar não devem manusear comprimidos esmagados ou quebrados. Propecia é frequentemente recomendado como uma primeira escolha para combater a perda de cabelo masculina. Às vezes é usado em combinação com o minoxidil. Em uma pesquisa de longo prazo com 1.553 homens entre 18 e 41 anos de idade, 83% mantiveram ou aumentaram sua contagem de cabelos após tomar 1mg de finasterida diariamente durante um estudo de 2 anos. Os efeitos colaterais da finasterida podem incluir diminuição da libido, disfunção erétil ou ejaculatória, dor testicular ou desenvolvimento de ginecomastia. Um estudo sueco adverte que os efeitos colaterais sexuais podem ser irreversíveis. Pesquisa do Reino Unido alerta para um possível aumento do risco de câncer de mama masculino. Outros tratamentos de alopecia androgenética são aldactona, espironolactona e simetidina. Aldactona e espironolactona retardam a produção de andrógeno e bloqueiam o DHT. A simetidina, também conhecida como tagamete, é um bloqueador de estamina geralmente usado para tratar úlceras. Verificou-se para bloquear DHT e tem sido usado com sucesso para tratar o irsuitismo em mulheres. Estes tratamentos de alopecia androgenética não são recomendados para homens. Outro bloqueador de DHT é o acetato de ciproterona. Seu uso inicial foi para reduzir a agressividade excessiva e o desejo sexual em homens, mas também foi usado para mulheres com irsuitismo severo e alopecia androgenética. Está disponível na Europa, mas não no ZOA. Terapia de reposição hormonal e contraceptivos orais podem ser prescritos para mulheres como tratamentos de alopecia androgenética. Estes medicamentos reduzem a quantidade de andrógeno produzido pelos ovários. Apenas pílulas anticoncepcionais de baixo andrógeno devem ser usadas para combater a perda de cabelo, pílulas de alto andrógeno podem agravar o problema. Mudanças de humor, manchas, descoloração da pele, ganho de peso, náusea e ou sangramento irregular são possíveis efeitos colaterais da terapia hormonal e contraceptivos orais. Não devem ser tomados por mulheres com doença hepática, doença cardíaca, coágulos sanguíneos, cancro ou grávidas.